A regulamentação dos recursos repetitivos, instrumento que acelera as decisões da Justiça, completa 10 anos agora em 2018. Para marcar a data, o Superior Tribunal de Justiça lançou a revista de recursos repetitivos Organização Sistemática. A obra reúne mais de 600 julgamentos realizados pelo STJ. 636. Este é o número de julgamentos realizados pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos de 2008 a janeiro de 2018. Desde quando o artigo 543 foi incluído no Código de Processo Civil há 10 anos, o Tribunal identifica ações parecidas cujas decisões podem ser uniformizadas. Sobre a fixação de teses repetitivas, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no STJ, destaca o avanço na celeridade da prestação jurisdicional. Segundo ele, o recurso repetitivo se tornou essencial para o enfrentamento dos mais de 300 mil recursos distribuídos por ano no tribunal. Uma das dificuldades que nós temos encontrado é a falta de sistematização dos temas que foram afetados e julgados ao longo desses 10 anos. E essa revista que oportunamente agora foi elaborada, ela é muito importante nesse sentido. Ela faz toda essa sistematização por área. Então, direito privado, direito público, direito penal, processo civil e, enfim, facilita para todos os operadores do direito a visualização dos temas afetados e do respectivo julgamento. A Revista de Recursos Repetitivos Organização Sistemática apresenta não só acórdons por ramo de direito, mas também por órgão julgador e na sequência em que os temas são tratados no Código ou na legislação aplicável ao julgamento. Além disso, a obra oferece a indicação dos casos em que houve revisão de tese e dos recursos repetitivos que ainda aguardam julgamento. Uma das grandes questões que existe no Poder Judiciário hoje é o problema das demandas de massa, que afogam o Poder Judiciário. Mas, além do aspecto da gestão da demanda de massa em si, nós temos o problema da justiça e da segurança jurídica. De modo que, no momento que eu tenho o repetitivo, nós temos a convicção de que casos semelhantes terão decisões semelhantes. E isso é o grande fundamento para a justiça do caso concreto. Além do formato físico, a revista também está disponível em versão digital. Basta acessar o site do STJ, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Revista de Recursos Repetitivos.